O que eu queria dizer, Paulo, é em relação à investigação. A investigação é normal. Corre normal, aí o Ricardo Baus, se caso culpado, ele vai ser condenado e tudo mais. Isso aí é normal, faz parte, quem está envolvido com isso tem que pagar. O problema é que eu vejo uma movimentação por fora, ou na verdade, entre aspas, por dentro, para se evitar uma possível condenação. Isso já não é de hoje. Então nós temos aí Rodrigo Maia sentando em cima de alguns projetos que deveriam ser votados e não são votados, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, como, por exemplo, lógico, pedindo a reeleição, a questão do próprio Ricardo Baus quando foi relator da lei de abuso de autoridade. Então nós temos algumas coisas que acontecem dentro do parlamento em que, na verdade, o povo, ele é o último interessado. A pessoa que não tem nenhum poder de movimentação depois que o cara que é, vamos dizer, candidato, vira ou presidente, ou governador, ou prefeito e tudo mais. Então eu penso que a movimentação nós temos que ficar de olho. Bater em cima ele do Rodrigo Maia para que sejam votadas essas questões, para que ele não permaneça no cargo, independente do que o STF deseje e tudo mais. Olha, isso é muito importante para a população. E eu não vejo isso mudar nem agora e nem nos próximos capítulos dessa novela.